Você já pula pra pensar no verdadeiro motivo que fez o Verdito não conseguir derrotar nem o Super Buu e nem o Zamasu? Bom, eu mesmo já pensei várias vezes nesse motivo. Será porque ele brinca demais? Será por causa do limite de tempo da fusão? Ou será por causa do roteiro? Bom, é isso que eu vou explicar aqui e agora. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal pra ficar perdendo vídeos como esse, notícias, análises e muito mais que envolve o universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação, hein? Vambora pro vídeo! Bom, o Verdito, que é a fusão entre Goku e Vegeta com os brincos Potara, apareceu pela primeira vez em Dragon Ball lá na saga de Majibu. E ele já chegou chegando, quando lutou contra o Super Buu na sua forma base. E quem viu sabe que esse personagem, o Verdito, é muito, mas muito debochado. E ele só se transformou em Super Saiyajin por puro capricho, porque na minha opinião, ele conseguiria derrotar o Super Buu na sua forma base tranquilo. A sua segunda aparição vem acontecer em Dragon Ball Super, quando Goku e Vegeta tiveram que se fundir, né? Foram obrigados a se fundir pra enfrentar o Gatai Zamasu, que era a fusão entre o Black, Goku Black e Zamasu. E na minha opinião, o Verdito também conseguiria ganhar do Gatai Zamasu se a luta se prolongasse. É claro, se a fusão não fosse interrompida pelo limite de tempo. Coisa que eu sempre falo que eu não gostei nem um pouquinho dessa fusão do Verdito ter durado tão pouco tempo em Dragon Ball Super. Porque a nível de comparação, galera, em Dragon Ball Z, quando o Verdito lutou contra o Majin Buu, né? Duraram 4 episódios. Então foram 4 episódios, mesmo que o Verdito tava esculachando o Majin Buu, né? Tava acabando com o Majin Buu, duraram 4 episódios, pra no final ele acabar entrando no Majin Buu, culpa de Majin Buu e se separando. Já em Dragon Ball Super, durou apenas 4 minutos. Isso mesmo, teve aquela prévia maneira lá que o Verdito ia aparecer, eles iam se fundir. Mas quando chegou no episódio, durou apenas 4 minutinhos e a fusão foi desfeita por um limite de tempo que foi inventado em Dragon Ball Super. Mas a pergunta que fica é, por quê? Por que o Verdito não conseguiu derrotar o Super Buu e nem Zamasu? Bom, quando o Goku e o Verdito fizeram a fusão pro Otara pela primeira vez lá na Saga Majin Buu, a missão inicial era essa, era derrotar o Super Buu e acabar com essa ameaça de uma vez por todas. Só que tem um detalhe, galera. Antes deles se fundirem, o Daikaioshin disse pro Goku o seguinte, que essa fusão era eterna. Então depois que colocasse os brincos e se fundisse, ele não ia se separar nunca mais. E o Goku contou isso também pro Vegeta. E após a fusão, eles acabaram ficando mais poderosos do que eles poderiam imaginar. Então sabendo disso aí, que eles ficaram mais poderosos, além da compreensão, e sabendo que essa fusão não tinha limite de tempo, e que eles pensaram, eu vou montar aqui um plano, vou bolar um plano, pra resgatar Goten, Trunks, Piccolo, Gohan, que tinham sido absorvidos por Super Buu. E esse plano só não deu 100% certo, porque quando eles entraram no corpo de Majin Buu, eles acabaram se separando. Na época não foi dito por que isso tinha acontecido, só se separaram e pronto, né? E depois eles não conseguiram lidar com os poderes de Majin Buu da forma que iria acontecer se eles ainda estivessem fundidos. E acabou que no final, o Kid Buu só foi derrotado de vez com a ajuda da Genkidami. E depois, como eu disse lá no começo do vídeo, ele veio enfrentar o Gataizamasa. Ele se fundiu pra enfrentar o Gataizamasa. Durou apenas 4 minutinhos de episódio, foi muito rápido, e ele gastou muita energia. Esse foi o argumento que eles utilizaram pra fusão ter durado tão pouco tempo. Eu não concorrerei com isso na época, eu fiquei boladíssimo, foi broxante ver o Vegeta aparecer tão rápido, e depois se desfazer a fusão assim tão rápido, no mesmo episódio, eu não gostei muito. Mas enfim, foi assim que aconteceu. E o motivo, galera, vocês podem achar o que for aí, mas na minha opinião, o motivo é muito simples. O Akira Toriyama, ele queria um desfecho onde todo mundo, todos os seres, poderiam de certa forma ajudar a derrotar o vilão principal. E foi isso que a gente viu acontecer nas duas sagas, no final das duas sagas. Por quê? Porque na saga de Majin Buu, Goku derrotou o Majin Buu como? O Kid Buu como? Com a ajuda da Genkidama. E no final da saga Black, o Trunks derrotou o Gatai Zamasu como? Com a ajuda de uma espada que formou tipo uma Genkidama, né? Com a Genkidama, e ele cortou o Zamasu no meio. É claro que o Zamasu não foi derrotado, não teve aquela realidade, teve que ser apagada pelo Zen-O. Mas enfim, quem deu aquele golpe ali de misericórdia, que partiu o Zamasu, o Gatai Zamasu no meio, foi do Trunks com aquela espada no estilo Genkidama. E na minha opinião, esse foi o real motivo pra que Vedito não conseguisse derrotar nem o Super Buu e nem o Gatai Zamasu. Fazendo as duas sagas, ter um desfecho relativamente parecido com a união da galera pra derrotar um inimigo comum, que era o Kid Buu e o Gatai Zamasu. Mas essa, galera, é só minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha!